O que é a homilia da segunda-feira, dia 12 de março? Havia em Carfarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Carfarnaum curar seu filho que estava morrendo. Eu olho para este funcionário do rei que está em Carfarnaum à procura de Jesus, não na sua condição de um funcionário do rei, porque isso mostra a sua condição social. E sobretudo mostra que ele não era um judeu, mas era um pai de família, um trabalhador. Claro que tinha uma ocupação, um grau ali importante de relevância, mas o mais importante não era o cargo que ele ocupava, mas aquilo que ele era. Ele era um pai de família. É importante entender que todo pai de família é uma condição por excelência no coração de Deus. É uma condição muito sagrada. E todo pai de família precisa assumir com humildade, mas com orgulho no coração, a graça que você tem de ser um pai. Mas assuma ser pai. Assuma ser o pai de uma família e o pai dos seus filhos. Geralmente é uma mãe que vai. Geralmente é uma mãe que vai em busca da cura, do cuidado, das necessidades que seus filhos têm. As diversas passagens dos evangelhos nos mostram isto. Mas hoje o que nos chama a atenção é o fato de aqui está um pai. E hoje eu quero chamar a atenção de todos aqueles que são pais. para que assumam ser pai, assumam seus filhos. Primeiro, segundo, terceiro, todos os filhos que você gerou ou que você está criando ou que estão no seu coração. Pai, ser pai é uma graça, uma graça divina, uma graça sublime. O que deixa a humanidade doente, enferma, acamada como essa criança é o fato de não terem pais, que assumam o valor sagrado de ser pai. Pai não é aquele que faz o filho, que gera um filho somente. Aquele que gera é o que tem a primeira responsabilidade. E eu chamo a atenção de todos aqueles que geraram filhos. assumam a responsabilidade de serem pais dos seus filhos. Não é simplesmente colocar o nome na certidão de nascimento. É muito mais do que isto. É amar, é cuidar, é se fazer presente, é interceder. Aqui vai um pai interceder pela cura do seu filho. Quero que Deus abençoe demais os pais que têm zelo, os pais que têm amor, os pais que se preocupam, os pais que se dobram. E não pense que ser pai é apenas trabalhar e colocar o dinheiro dentro de casa. Ah, eu já coloco comida dentro de casa. Ah, eu já pago pensão. Não. Ser pai é ser presente, é ser presença, é ser vida, é carregar no colo, é dialogar, é escutar, é ir suplicar, é ir saber do que está acontecendo, é ir pedir pelo seu filho. Um filho não precisa somente de mãe. Um filho, para ser filho, ele precisa de pai e de mãe. Por isso, pai, seja um pai. Olhe para aquele que é o nosso pai Deus e não queira ser um pai menor. Pode ser que isso pareça pesado aos seus ombros, mas não se esqueça que a graça de Deus está com você. O que comoveu o coração de Jesus não foi o fato deste homem ser um funcionário do rei. O que vai comover o coração de Deus não são as ocupações que você tem na vida, mas o fato de você ser pai. Isso já te aproxima de Deus. Conte com a graça de Deus para ser o melhor pai do mundo, porque é isso que Deus quer que você seja. Deus abençoe você. Deus abençoe você.